Oi meu povo lindo, eu sou a James, vem comigo eu preparar esse delicioso contra filé regado com muita manteiga e alho. E eu já vou começar temperando o meu contra filé com sal e pimenta do reino. Meu povo lindo, aproveita e já deixa seu like, seu comentário, me segue aqui no Instagram e o vídeo completo está lá no meu canal e o link está na bio. Agora é só deixar descansar por uns 10 minutinhos. Em uma frigideira já quente, adicione um pouco de manteiga, um fio de azeite e vamos esperar derreter. Em seguida, adicione o contra filé, eu vou deixar fritando por 3 minutinhos ou até ele ficar bem douradinho embaixo e depois eu vou virar. Agora eu vou adicionar os dois dentes de alho e vamos deixar fritar junto com a carne. Já se passaram mais 4 minutinhos e eu vou desligar, eu quero o meu ponto de médio para bem passado. E esse é o resultado, meu povo lindo, um contra filé suculento, saboroso e eu fiz uma saladinha para completar. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário.